Olá, eu sou Anderson, professor de Geografia. Nós vamos dar continuidade no conteúdo que a gente estava vendo em sala de aula. Nós vamos falar nessa aula sobre os aspectos econômicos, de uma maneira um pouco mais breve, e vamos dar sequência no conteúdo falando sobre os aspectos sociais do mundo desenvolvido, ou seja, dos países que são desenvolvidos. É importante ressaltar que esse conteúdo vai estar disponível na Vale TV e, posteriormente, também na plataforma da Prefeitura e do YouTube. Então, essas aulas vão poder ser assistidas depois nessas plataformas. As dúvidas que surgirem durante a aula, vocês podem anotar no caderno e essas dúvidas vão poder ser tiradas depois através dos nossos grupos de WhatsApp, que vocês vão estar recebendo o convite e estarão sendo inseridos nesses grupos. Então, vamos falar em algumas características. do mundo desenvolvido. Atualmente, 15% da população mundial vive em países considerados desenvolvidos. Então, se a gente considerar os países subdesenvolvidos, 85% da população vive em países pobres. Apenas 15% da população mundial vive em países desenvolvidos. Algumas das características desses países. A população que vive nesse país normalmente tem uma qualidade de vida significativa. Esses países são altamente urbanizados. O que isso significa? É que boa parte da população, a maioria, vive em grandes centros urbanos, vivem nas cidades. Não tem nenhuma população significativa que viva na zona rural. É uma sociedade moderna e organizada. Possui um elevado índice de desenvolvimento humano. Como nós já discutimos em algumas aulas, o índice de desenvolvimento humano, ele é constituído a partir de indicadores de saúde, educação e de renda. Os setores da economia. São três os setores da economia. O setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Então, todos esses setores da economia, nos países envolvidos, esses setores possuem elevada tecnologia empregada. São países industrializados. Então, tem uma grande quantidade de produção, de mercadorias, de produtos, em contraposição aos países subdesenvolvidos, que dependem muito da economia rural, de matéria-prima. Aqui nesse slide, vocês podem observar, tem a definição dos três setores da economia. O setor primário, que são as atividades de agricultura, pecuária, extrativismo, o setor secundário, que é a indústria, e o setor terciário, que é o setor de comércios e serviços. Por exemplo, venda de seguros, de convênios médicos, instituições privadas de educação. São serviços que são comercializados. Em 2016, o PIB PPC, que é o PIB por paridade de compra, por poder de paridade de compra mundial, ele esteve em 119 trilhões. Isso é o panorama mundial, não é só dos países desenvolvidos. Então, o setor primário, ele foi responsável por 6,4% desse índice. O setor secundário, por 30%. E o setor terciário, 62,6%. Esse número de 62% é altamente influenciado pela economia dos países desenvolvidos. Porque nos países desenvolvidos, o setor terciário é o setor que produz maior riqueza. Então, esses países são os que têm a economia maior. E, então, em razão disso, o setor terciário é o que mais movimenta a economia no mundo e, principalmente, nos países desenvolvidos. É importante a gente fazer uma diferenciação aí de países desenvolvidos e países emergentes. Porque quando a gente vai falar de industrialização, como a gente acabou de dizer, os países desenvolvidos, eles são industrializados. Mas isso não significa que não existam países subdesenvolvidos industrializados, como é o caso do nosso país. O Brasil é um país subdesenvolvido, mas é um país industrializado. Então, a gente tem uma denominação para esses países desenvolvidos que são industrializados. Eles são chamados de países emergentes. Eles têm uma recente industrialização. Então, nos últimos anos, nas últimas décadas, eles vêm passando por um processo de mudança na economia. E o acúmulo de riqueza. Porém, possui ainda muitos problemas sociais. Acho que a imagem aqui ilustra bem isso, a questão da desigualdade social. Boa parte desses países emergentes são subdesenvolvidos e a gente vê muito aí na questão dos aspectos sociais, a desigualdade social. Outra característica importante dos países desenvolvidos. O investimento em pesquisa e desenvolvimento. O que é o investimento em pesquisa e desenvolvimento? É o investimento em pesquisa científica e desenvolvimento de novas tecnologias. Aqui na tela, a gente pode observar aí o panorama dos países que mais investem em pesquisa e desenvolvimento. Os Estados Unidos e a China são os países que mais investem em tecnologia e desenvolvimento. A gente pode observar o Brasil na nona posição, com 2,5% do investimento em pesquisa e desenvolvimento do mundo. 2,5% é investido pelo Brasil. Uma característica que a gente pode observar também, aqui no slide, é o Brasil. 61% do investimento em pesquisa e desenvolvimento no nosso país é realizado pelo setor público. Vamos falar então das transnacionais. As transnacionais são empresas que elas têm sede em um determinado país e elas têm filiais em outros países. Durante muito tempo, essas empresas não eram chamadas de transnacionais, elas eram chamadas de empresas multinacionais. Por que multinacionais? Porque elas estavam em muitas nações. Porém, com o decorrer do tempo, mudou-se o nome para transnacionais. Por quê? Porque a empresa transnacional tem a sede em um país e ela tem a filial em outros países. Mas todo o lucro advindo desses países em que ela tem filial volta para o país sede. Então, são empresas transnacionais por quê? Elas são corporações industriais, comerciais e de prestação de serviços que atuam em distintos territórios dispersos no mundo. Nesse caso, elas ultrapassam os limites territoriais dos países de origem das empresas. Aqui na tela, no slide, a gente pode observar diversas marcas que é muito comum no nosso dia a dia. Boa parte delas são empresas transnacionais. O Brasil tem empresas nacionais? Tem. Empresas transnacionais? O Brasil tem empresas transnacionais. A gente vai falar um pouquinho delas depois. Um setor importante na economia dos países desenvolvidos é o setor de serviços. Quando a gente falou agora há pouco aí no gráfico, a gente deu o panorama mundial dos três setores. Esse gráfico aqui, ele ilustra a economia canadense, do Canadá, que é um país desenvolvido. 66% da produção econômica do país está no setor de serviços. Então, essa característica de terceirização da economia é uma característica dos países desenvolvidos. Ou seja, a economia desses países é baseada principalmente no setor de serviços, que é o setor terciário. Então, dá-se o nome de terceirização da economia. Os países ricos, então, eles tiveram uma redução rápida da parcela que trabalha no setor secundário da indústria. Então, há uma migração aí, está em crescimento do setor terciário. Então, as pessoas que trabalham na indústria estão migrando para as empresas que compõem o setor terciário, que é o setor de serviços. Apesar disso, do crescimento do setor de serviços, a questão da tecnologia está sendo implementada, inserida em todos os setores. Isso tem ocasionado também, nas questões sociais, o desemprego. A gente vai falar um pouquinho já sobre isso, que é a automação da economia, as máquinas e os computadores. Elas sendo inseridas aí na indústria, isso já vem de um bom período, e no setor terciário também, isso tem ocasionado o fenômeno do desemprego, porque acontece a substituição da mão de obra humana, né, por computadores e máquinas. Então, vamos falar aí agora dos aspectos sociais. Nós demos aí alguns índices econômicos, né, agora a gente vai falar das questões sociais. Então, existem alguns aspectos humanos, que são aspectos que acontecem aí na nossa sociedade, que eles são ou serão problemas nesses países desenvolvidos. Por exemplo, a elevada urbanização, que é a quantidade de pessoas que residem na cidade, né, isso aumenta problemas como a dificuldade de moradia, a criminalidade, né, o trânsito, que muitas vezes se torna caótico, né. A queda do crescimento vegetativo, o que é o crescimento vegetativo? É a taxa de nascimento por mil habitantes, subtrai-se dessa taxa a taxa de mortalidade, que é a quantidade de pessoas que morrem por mil habitantes. Ou seja, está se nascendo mais pessoas do que morrendo. Então, os países desenvolvidos, houve uma queda do crescimento vegetativo. Ou seja, então, o crescimento da população dos países desenvolvidos já não é mais tão intenso. Então, é um crescimento mais linear, pequeno. Em razão disso, a gente tem o que? O envelhecimento populacional. Porque está se nascendo menos pessoas nesse país, o número de filhos por casal é menor. Então, a gente tem aí o que? O envelhecimento populacional. As pessoas que nasceram nesses países em um período em que o crescimento vegetativo era maior, elas estão aí num processo de envelhecimento. Então, o envelhecimento populacional traz aí também algumas questões sociais, que a gente vai discutir detalhadamente nos próximos slides. Tem a questão do desemprego, que não é um fenômeno só de países subdesenvolvidos. O desemprego está em todos os países, tanto países desenvolvidos quanto países subdesenvolvidos. Só que ele tem características específicas em cada grupo de países. A exclusão social e a imigração ilegal crescente. A gente vê muito aí nos Estados Unidos a questão da imigração dos latinos-americanos, a imigração da população mexicana em busca de melhores condições de vida nos Estados Unidos. Em razão da questão da imigração, esses países apresentam questões aí de xenofobia, que é a discriminação ao estrangeiro, ao diferente, às pessoas que vêm de outros locais. Vamos detalhar aí agora cada aspecto que a gente abordou. A urbanização. Quando começou a urbanização? Ela começou aí a partir da Segunda Revolução Industrial. Aconteceu o desenvolvimento de tecnologias na indústria, as indústrias começaram a se instalar nas cidades. Começou-se então a migração da zona rural para a zona urbana, que é o que a gente chama de êxodo rural. A gente tem dados aí, em 1850, no Reino Unido, a região da Inglaterra, 50% da população dessa região já vivia na zona urbana. Os outros países ali da Europa, como a Alemanha e a França, tinham índices inferiores, 36% e 25%. Então, nesse período histórico, a maior parte da população ainda vivia no campo, mas começa aí uma inflexão, uma mudança desse comportamento. As pessoas começam a migrar em direção à cidade, em busca de trabalho no setor industrial, que é o setor secundário. Então, isso trouxe diversos problemas, porque isso não foi pensado, isso não foi planejado. Então, trouxe aí a falta de saneamento, a rede de transportes insuficiente, a falta de moradia adequada, a poluição hídrica, que é a poluição dos rios, dos lagos dessas cidades, a insuficiência de energia elétrica e a poluição atmosférica, principalmente na época do carvão, que era utilizado aí nas indústrias. Continuando a falar aí da urbanização, a gente pode ver na imagem aí uma característica comum das cidades, das metrópoles aí dos países desenvolvidos e a concentração de prédios nas regiões centrais, que a gente chama de verticalização. Então, após um século e meio, a maioria desses problemas foram desenvolvidos. Então, após um século e meio daquela data de 1850, os países desenvolvidos, eles conseguiram superar boa parte daqueles problemas que a gente acabou de citar. Nos países pobres, isso não tem acontecido. A urbanização nos países pobres começou depois do que nos países desenvolvidos, e além disso, os países pobres, que são os países subdesenvolvidos, eles não conseguiram acompanhar essas melhorias de infraestrutura que os países desenvolvidos conseguiram superar. Então, nos países pobres, a gente tem uma urbanização cada vez mais crescente, mas a gente não tem aí esse investimento em infraestrutura. Então, aqueles problemas que a gente acabou de listar, ele é muito presente ainda nos países subdesenvolvidos. A gente tem o panorama aí de 2015. Em 2015, 54% da população mundial era urbanizada, ou seja, 54% da população do mundo vivia em cidades, em zonas urbanas. Em 2050, mais de 70% da população mundial será urbanizada. Então, isso é uma projeção, são cálculos realizados por institutos de geografia e estatística que fazem essa projeção. Esse crescimento vai se dar, sobretudo, em razão dos países subdesenvolvidos, que estão nesse processo de migração para as zonas urbanas. Quando que a gente considera um país com urbanização elevada? Os países com urbanização elevada são aqueles países que têm mais de 75% da sua população residindo em zonas urbanas. O Brasil, que é o nosso país, ele é um país urbanizado. Ele tem mais de 80%.